Eu acho que vou pegar esses 20 mil e vou fugir pra Europa, sabe? Vou sumir daqui. Zuleide, vamos pra Paris. Eu sempre quis conhecer a França. Eu que vou pra Paris. Vocês vão ficar. Eu, hein? Isso, Zuleide. Você não vai dar uma migalha desses 20 mil pros seus pupilos, não? Ah, isso é do bem onde que eu vou ser, hein? Você não fala que eu sou malvada, entendeu? Eu vou pagar uma passagem de vocês só de ida, sabe? Pra um lugar incrível, que vocês não vão querer mais voltar. Por onde que você vai levar a gente, Zuleide? Nova Guadalupe, que é que vocês fazem? Nova Guadalupe é um subúrbio, um fim de mundo. Não, nada não. Aí é isso que eu vou pagar. Se não gostou, não posso fazer nada. Não gostei. Olá, minha borboletinha. Boletinha ao caramba. Celso, já falei pra você não me chamar de borboletinha. Calma, calma, mozão, calma, mozão. Eu vim aqui porque eu quero te apresentar aqui o Hans Rosdorf Tittin. Saúde. Prazer, seu Hans. Ah, prazer, senhor, toda minha. É, é. O Hans, não sabe quem é? Hans é o engenheiro representante do grupo alemão. Ele vem aqui porque ele tem novas notícias, coisas boas, não é isso? Ah, claro, peraí. Senta aqui, seu Hans. Senta aqui. Fica à vontade. Senta aqui, vamos lá. Espera aí. Vai, desenvolve. Vou falar, vou falar. É. O grupo que eu represento, a construtora Konstantoff Werkenstein, já conseguiu comprar todas as títulas do clube. Agora só faltar a título de fósseis. Fósseis? Fósseis. Fósseis é nós. Ah, o nosso tipo. E isso é uma boa notícia? Ah, uma excelente notícia é que como se faltar a título de fósseis, a Konstantoff Werkenstein me autorizou a aumentar a proposta de 30 para 40 mil reais. Não! Então, podemos fechar o negócio? Cris? Você sumiu o dia inteiro hoje. É, fui procurar o João. O Beto me contou do lance do DVD. Pois é, eu dei mal dura no cara meu. Como é que ele podia ter feito isso comigo, Cris? Ou justo comigo, sabe? Tô dando uma força pro cara. Amor, presta atenção. Tenta não levar essas coisas que o João faz pro lado pessoal. Eu conversei com a Arlete e ela me explicou um pouco. O que ela falou? Ela disse que isso é mais do que normal nos viciados em crack, sabe? Eles ficam com crise de abstinência, entram numa fissura muito grande e aí fazem qualquer coisa. É como se eles não tivessem o controle das ações deles, entendeu? É isso mesmo? É, de verdade. Ela falou que, sei lá, que eles ficam desesperados pra conseguir mais pedra e pegam qualquer coisa pra poder vender e transformar dinheiro. Mas assim, não quer dizer que eles sejam bandidos ou, sei lá, mau caráter, sabe? Só que eles não conseguem controlar nem. Tá, tá. Então quer dizer que eu mandei mauzão a ter brigado com eles e isso? É. Acho que a última coisa que o João precisa agora é de gente brigando com ele, né? Então... Ai, caramba. Então eu vou correndo desfazer a burrada que eu fiz, né? Fui. Fiz. Então, negócio fechado. Amanhã mesmo eu vou dar o dinheiro pro Marcelo e ele vai lá no cartório resolver todos os problemas e a gente fecha o negoção. Excelente. Eu vou correndo contar ao pessoal da Constantinople. Eles vão adorar. É. É. Vou levar. Vou levar ela. Então eu já vou indo. Ah, vai sim. Vai sim. Muito prazer. Um prazer é meu. Ó, manda um beijão pra galera lá de Constantinople, tá bom? Muito bom. Ó, outra coisa. É. O... Sai daqui, gente. São mais 10 mil reais no negocio! Opa! 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 Agora, Zulade, eu já estava pensando aqui premeditadamente se tem mais dinheiro no negócio, dá pra pagar uma viagem decente pra gente, né? Dá. Claro que eu vou pagar a tua passagem pra vocês. Agora, além de Nova Guadalupe, vai ser baia negra, hein? Acampamento, vai ser... Opa! Eu vou te dizer uma coisa muito curta e grossa agora. Você é uma mão de vaca! Ô, já tá pegando. Não fala bobagem, não, cara. Vaca não tem mão, não. Azulinho de La Sué é pão duro. Ah, tá bom, gente. Eu tenho a vida de vocês, não, tá? Eu tenho que trabalhar. Dá licença, tá? Tchau, gente. Meu irmão, eu acho que você é a coisa mais burra que eu já conheci. Como é que uma pessoa ganha tanto dinheiro e não dá nada pros outros? É isso aí? Falta de viagem. Sensibilidade, pô.